Ae galera, tamo ao vivo aqui no Boito Pesca, que dia que é hoje, Brau? Hoje é dia 23, né? 23 do 11? Isso. Isso aí. Tanque 2, tá? Tanque 1, quer dizer, desculpa, tanque 1 de apoio, já começa falando errado a live, aí, maravilha. Aí, vamos soltar pirarucu aqui também, no tanque de baixo, no apoio 1, vamos soltar no apoio 2 também. Chegando os bravos aí, ó. Aí que bacana, galera. A gente viu que o pessoal gostou bastante. Então, vai ter os 3 tanques agora do Boito Pesca. Tanque de apoio 1, tanque de apoio 2 e o principal. Na mesma média, lá no principal. Show. 7, 8, tem o outro que é melhorzinho. Opa. Brabo. Só que como a gente percebeu, no principal lá, engordou muito rápido, mas muito rápido. Tem um já maior de 20 já lá, né? Quer pôr um gonzola aí já? Já já tá saindo. É, o lado principal que o Bruno comentou aí, o maior que nós soltamos deu R$16,400. Foi pego já com 21 quilos. Ó, esses aqui de 7, 8, tem uns de 10, 12 que veio. Rapidinho tá. Já tá ganhando. Bacana. Ó, isso aqui, ó. Bonito. Brabo. Sempre cuidado com a cabeça dele, gente. A gente já falou da outra vez, mas é importante frisar. Olha que lindo. Bonito o peixinho. Isso aí, galera. Nós vamos estar nos três tanques, tá? Apoio 1, apoio 2 e o principal. Isso aí. Valeu? Os caras vão mandar. Quanto vocês soltaram? Você fala assim, o suficiente. Bastante pra você.